Oi, gente! Se você tem uma empresa ou está num processo de abertura, certamente se deparou com a necessidade de fazer um certificado digital. Essa é uma das etapas que o empreendedor precisa cumprir para começar um novo negócio. Neste vídeo, além de saber como fazer um certificado digital para a sua empresa, você vai entender a importância de conhecer os tipos disponíveis. Mas antes, já sabe, né? Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Primeiro, vamos falar o que é certificado digital e para que ele serve. O certificado digital é um documento eletrônico que permite que pessoas físicas e jurídicas se identifiquem na internet e assinem documentos digitalmente. É como se ele fosse uma identidade digital da empresa. Os documentos assinados com o certificado digital têm validade jurídica perante os órgãos públicos, prefeituras e perante a justiça. Ou seja, gente, assinar documentos dessa maneira é tão seguro quanto fazer isso presencialmente. Mas, gente, a principal vantagem mesmo de se obter um certificado digital é que ele permite que você possa, com documentos oficiais, assinar esses documentos e enviar as obrigações ao governo, dispensando toda aquela papelada e o reconhecimento de firme em cartório. Olha que coisa boa! Assim, o certificado digital diminui a burocracia no seu negócio. Certo, agora vamos falar para a parte de como emitir o certificado digital. O primeiro passo é solicitar um certificado digital, né? Mas é mais simples que parece, ok? Depois de escolher a autoridade certificadora, você deve fazer uma solicitação do documento. O processo é rápido e fácil. Para isso, basta acessar o site da autoridade certificadora escolhida. Depois da solicitação, é necessário pagar uma taxa. O valor varia conforme o tipo de certificado digital solicitado e o período de duração desse certificado. Tanto o recebimento da cobrança como o pagamento podem ser feitos digitalmente. O próximo passo é agendar o atendimento presencial na autoridade certificadora mais conveniente. Agora, a maioria dos certificadores, elas estão fazendo reuniões digitais. Fique atento, tá? E na CLAC a gente tem esse serviço. O agendamento, ele deve ser feito pela Central de Serviço da CERPRO, né? Que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Logo em seguida, você tem que comparecer à unidade certificadora. Esta é a primeira etapa que deve ser cumprida presencialmente. No horário agendado, compareça essa unidade certificadora escolhida, com toda a documentação necessária em mãos, assim como um documento de identificação. Se você escolher a reunião virtual, você vai ter que mandar essa documentação toda, mas tem empresas também que fazem isso, né, gente? Vai ter que mandar todos esses documentos para essa unidade certificadora. A emissão do certificado digital acontece após a conferência dos documentos e a confirmação de identidade. A confirmação de identidade do solicitante, ela é feita nas reuniões presenciais e nas reuniões virtuais, tanto em uma quanto em outra. Só que quando é presencialmente, é pela própria assinatura da pessoa no documento. E quando é virtual, é pelo reconhecimento da pessoa perante os documentos e na câmera dessa reunião virtual. E por fim, é só usar. Assim, se for validado seu certificado digital, ele é entregue na mesma hora, seja ele físico ou digital. Viu como é fácil? Espero que o vídeo tenha te ajudado. Se tiver mais alguma dúvida, deixe nos comentários e não se esqueça de inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até lá. Um grande abraço. E aí E aí E aí Obrigado.